Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Ruth e voltei aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou falar com vocês sobre os melhores hidratantes da casa do Boticário. São os melhores, Ruth? Pra mim são os melhores, são os que eu mais gosto e eu vou falar hoje sobre hidratantes de bisnaca e as suas particularidades. Vou começar então pelo polêmico. Quem que é o polêmico, gente? O polêmico Babalu. Gente, o lançamento dessa linha foi super polêmica, né? Eu confesso pra vocês que eu não gostei do Splash, vocês já sabem, mas eu adorei o hidratante. Tem cheiro de chiclete, Ruth? Eu não sinto não, tá? Nada, nada de cheiro. Ele é rosinha, até não mostrei, né? Se alguém ainda não conhece, ele é rosinha. Eu não sinto cheiro de chiclete, o que eu sinto é que é um cheirinho leve de tutti-frutti, mas o que mais prevalece pra mim são as frutas vermelhas e por que eu gosto desse hidratante. Porque, olha, passou, secou, ele é super levinho, combina com vários perfumes aqui que eu tenho de frutas vermelhas que não tenha nada a ver com essa fragrância, mas como é uma fragrância leve e vai sumir rapidamente, consigo usar qualquer perfume que eu tenha de frutas vermelhas. Então, eu gosto muito desse hidratante, eu acho que ele é perfeito por conta disso. O segundo que eu vou mostrar pra vocês, ainda da linha Pute-se Bem, tá aqui, é o Beijinho. É outro que eu não consegui gostar do Splash, inclusive até separei ali que eu vou desapegar dele, eu vou dar pra alguém. Mas eu não consegui gostar dele, gente, de jeito nenhum. Eu acho, sim, que eles são diferentes. Lá tem alguma nota que acaba não me agradando, mas no hidratante eu gosto. Esse daqui que diz que é uma loção hidratante, né? Então, são hidratante desodorante com manteiga de carité e estratos de flores. Esse aqui me agrada, ele tem um cheirinho floral super leve. Eu também consigo usar com meus perfumes florais, que são os meus favoritos, então ele é super leve. E por isso, eu gosto bastante dele. Outro que eu vou mostrar pra vocês, também da linha Pute-se Bem, é, tô separando por marca, é esse daqui que já está super levinho, que é o Delete, Delight. E, gente, esse daqui de bisnaga tem um cheiro diferente do de potinho, eu não sabia. Quando eu comprei, eu comprei ele junto, foi um kit junto com o Splash. E daí, eu senti um e senti o outro, falei, gente, o que aconteceu? Tá diferente. Comentei no vídeo, né? E aí, muitos meninos me disseram que esse daqui não tem o mesmo cheiro, que o de potinho tem o mesmo cheiro de Splash. E esse aqui, não. Eu não sei por que eles fazem essa diferença na linha. Só que eu gosto muito desse daqui. Eu prefiro esse daqui, apesar de não conhecer o de potinho, mas se ele tem o cheiro do Splash, eu prefiro esse daqui com o Splash. Eu gosto, mas não amo. Esse aqui tem total cheiro de leite condensado. Então, qualquer perfume com essa pegada, assim, mais docinha, perfume com baunilha, fica perfeito. Eu uso muito ele com o Crisca Shock, que foi uma dica que eu nunca vou esquecer. Na verdade, Crisca Shock não, gente. Volta a fita. Eu uso ele com o Egeo Shock, que é uma dica que eu nunca vou esquecer, da minha amiga Babi, do favorito da Babi. Uma vez ela comentou e eu peguei essa dica e eu sempre uso, gente. Que combinação perfeita. Se vocês ainda não usaram o de leite com o Egeo Shock, usem, porque é perfeito. E outro aqui também, da linha Cuide-se Bem, é o último que eu vou mostrar dessa linha, é o Bendito Cacto. Também gosto muito de usar ele, porque ele tem a mesma proposta do Babaloo, em ser super leve, em secar rapidamente. E aqui diz que protege a pele do ressecamento, e tem uma hidratação intensa. É docinho, porém, tem um toque verde por conta do hortelã que tem. Aí aqui atrás, deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Não, só fala mesmo, né? De como, enfim, a maneira de passar, diz que hidrata imediatamente, tem uma hidratação prolongada, reduz o ressecamento e o aspecto de branqueçado da pele, pele macia e suave, e absorve rapidinho. Como eu tava dizendo pra vocês, é a mesma proposta que tem no Babaloo, e absorver super rápido. Então, é um docinho que tem um toque mais ardidinho, por conta desse hortelã, né? Fica mais fresco. E também combina com muita coisa, e o cheiro dele é leve, e acaba sendo coringa. Sendo coringa, assim, a gente consegue usar com várias outras fragrâncias que a gente tem, a gente não fica tão preso, né? De usar, por exemplo, o de leite, eu não consigo usar com qualquer fragrância, porque ele é bem potente. Então, ele acaba se misturando, e acaba que desanda. Então, eu preciso pensar um pouco para combinar. Agora, passando para a linha Nativa Spa, tenho esse daqui, que é o baunilha de Madagascar. Madagascar. Gente, isso aqui, nem todo mundo vai se agradar, porque não é uma baunilha tão óbvia. Aqui mesmo diz, baunilha é calor e contraste. É um cheiro que mostra que o doce e o cítrico podem se amar e se completar. Aqui diz, então, que tem um cítrico, eu esqueci do que é, mas eu já vi nas notas, eu sei que é a baunilha misturada com algo cítrico. Então, fica uma baunilha mais fresca. Muitas pessoas não se agradaram, porque gostam, de fato, daquela baunilha de bolo mesmo, mas bobinha, entre aspas. Quando eu digo bobinha, gente, eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, tá? É o tipo de baunilha que ela é mais bobinha, ela não é aquela baunilha adulta. A gente tem a mania, aqui em canal de perfuminha, acabar de falando dessa forma, né? Quando uma baunilha é mais corpada, a gente diz que ela é mais adulta. E aqui, então, tem uma baunilha fresca. Então, é um pouco diferente. Isso tudo não agradou todo mundo, mas vocês sabem que me agradou demais. Eu vou até passar um pouquinho dele aqui. Gente, ele é maravilhoso. Ao mesmo tempo que você sente o doce da baunilha, você sente alguma picância, tipo uma pimenta que tem aqui. Eu não sei se é pimenta, que eu não lembro. Se for, eu deixo pra vocês. Mas vocês sentem essa leve refrescância. Ele é muito gostoso. Inclusive, esse aqui eu gosto até de usar sozinho também. Aí, outro ainda da linha caiu. Vocês ouviram o barulho. É o jasmin sambac. Esse aqui já tá na metade. Foi o que eu ganhei, né? De amostra. Amostra não. De brinde. Quando eu fiz uma compra, eu ganhei esse aqui de brinde. E aqui diz que é uma loção anti-estresse desodorante. Vai falar que tem 96% dos ingredientes naturais. E ele é vegano. Gente, esse aqui é muito gostoso. Eu não tenho o Body Splash. Eu sempre pergunto pra vocês se tem o mesmo cheiro. Porque eu ainda quero adquirir. Mas eu preciso esperar acabar algum hidratante. Eu não posso ficar só acumulando. Eu fico com medo de estragar, né, gente? Hidratante, a gente sabe que ele estraga, que ele vence. Enfim. Então, esse daqui eu também acho que tem um cheiro muito gostoso. Tem um floral muito gostoso. O jasmin aqui tá bem preeminente. Você vai sentir o cheiro dele. E é um que quando acabar, eu quero sim um maior. E ele tem cheiro, gente, de perfume mesmo. Esse aqui também fica bastante na minha pele. Só que a gente tem que passar menos quantidade, pensando em dar uma leve ensaboada. Não é muita coisa, mas acaba ensaboando um pouquinho. Aí eu também tenho, o último da linha Nativa Spa, é o Rosé. Gente, esse daqui, se você tiver, ele não precisa do Splash. Eu tenho os dois que eu comprei no kit. Mas olha, é um ou outro. Se você estiver pensando em perfumação. Porque ele super hidrata e a perfumação dele é muito intensa. Nossa, ele é muito fragrante esse aqui. E aqui diz que tem óleo nutritivo de quinoa e ácido hialurônico. O ácido hialurônico que a gente tá acostumado a usar na pele, né? Do rosto. E daí esse ativo também tá aqui, como já está em alguns produtos de cabelo também. Maravilhoso, um cheiro de rosas. E é um cheiro que é como se tivesse, assim, um espumante, uma champanhe, alguma coisa junto, assim. É um cheiro que eu gosto demais. É o mesmo cheiro que tem no hidratante. E meu último hidratante de bisnaga não é nada mais, nada menos que o Lili. Esse aqui é um creme acetinado. Ele é acetinado. É o mesmo do potinho que se encontra na bisnaga. Eu não sei se isso aqui seria uma espécie de refil que eles criaram. Não sei. Mas tinha esse de bisnaga lá, em determinado momento, no set, eu decidi comprar. Porque como o meu tá bem pouquinho, eu até não usei esse daqui. Ó, vocês podem ver que tá lacradinho ainda. Eu não usei. Esse aqui eu vou passar ele e vou colocar na embalagem, né, de vidro do Lili que eu tenho aqui. Apesar dele ser acetinado, eu quis trazer aqui, porque eu tava, né, proposta de trazer meus hidratantes de bisnaga. Esse aqui, dispensa comentar, porque ele é a paixão nacional. E, gente, esse aqui foram os meus hidratantes de bisnaga da Casa Boticário, que eu quis compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo.